É, a gente conhece o pessoal, assim, já há um tempo, né? Olha, Márcio Augusto. Ah, Márcio Augusto é o de Cristo, né? É o que fala de Jesus Cristo, eu viria. Cem reais! Tem gente que não gosta, viu? Eu já ouvi falar isso. Não gosto quando a Rita fala. Cem reais! Cem reais no pique! Ai, meu Deus do céu! Ana Sofie. Boa noite, cheguei agora. Ana, Ana Sofie, você tá chegando, eu tô fechando. Tô indo dormir, querida. Líam, não tô falando porque tô comendo. Ai, que delícia, eu não tô comendo nada. Cozinha tá lá do outro lado. Não vou lá, não. Márcio Augusto, gente, muito obrigada, viu? Olha, a pilha já tá terminando. Deixa eu fechar aqui pra amiga lá abrir, né? Senão ela vai abrir que hora? Cinco horas da manhã? Aí o povo já foi tudo dormir. Eu mesmo já tomei meu remedinho. Já vou dormir agora, pessoal. Gente, muito obrigado. Que pena fechar live com tanta gente bacana. Mas o sono já tá chegando. Mas amanhã eu vou fazer uma live de dia aqui, sabe? Vou mostrar as plantas, a plantação. Mas não é muito bonito aqui de dia. De dia é muito bonito. Eu gosto de fazer de dia live aqui. Amanhã, se Deus quiser, quem puder aparecer. Mas já fiz várias lives. Mas vou fazer uma de dia amanhã aqui. Deu certo, sim. Deu sim, ó. Vai dormir. Vou dormir, gente. Eu tô rouca já. Tô louca e tô rouca. A Rita tá falando. Gostando ou não. Gostando, vou continuar falando. Gostando, eu queria saber quem que falou isso de cem reais. Eu queria lembrar quem falou. Ai, eu não gosto. Eu não sei se foi algum comentário teu que eu li. Eu não gosto quando a Rita fala assim. Acho que é porque você afina a voz, né, Rita? Aí o pessoal se invoca. Gente, ó, vou pôr aqui nessa bolsa bonita aqui que a filha deixou aqui. Tem até um negócio lá dentro. Eu vou dormir, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso a todos vocês. Deus abençoe a noite e a semana, né? Que tá começando. Obrigado, Rita. Beijo, Virinha. Bom descanso. Amanhã você faz outro. Se Deus quiser. Vou aproveitar a fazer live aqui pra ganhar umas horinhas, né? E pra mim completar meus cem dólares, como as mulherada falam. Como ele já tá parado faz mais de um ano que eu não faço live, em sessenta e três dólares, e eu falei, ah, sabe de uma coisa? Vou fazer, né? Fazer umas lives. Quem sabe até o dia 22 desse mês que tá se iniciando, eu consigo receber meus cem dólares. Aí eu me animo, aí eu começo a fazer sempre live, né? Porque eu dei uma parada legal mesmo. Não sei porquê, mas eu tava bem desanimada, viu? Tava bem desanimada esses últimos dias. Eu não tava com vontade. Mas hoje, quem sabe, Deus me toque, eu começo a me animar e fazer live, né? Que eu gosto de bater papo. Tão bom você não se sentir sozinha, né? Você se sente longe daqui do Brasil, do interior, tem pessoas do outro lado do mundo, acordada, interagindo com você. Nossa, isso aí não tem preço. Isso aí pra mim não tem preço, pessoal. A Rita é uma. A Rita mora no Texas. Ela tá aqui desde o início. Muito obrigada, viu, Rita? Você, a Mali, a Monique, todos que passaram por aqui, né? A Biane, o Alê, todos que passaram por aqui. Muito obrigada mesmo. A Sabrina, a Ruivinha, a Fábio. Nossa, quanta gente bacana, né? A gente tem amizade com tanta gente bacana, não? Impressionante, né, pessoal? Imagina de nada. Obrigada, viu, gente? Mas eu vou fechar, sabe? Que já fazem três horas e dez minutos. Depois, eu mesmo não aguento ver minha live, eu gosto de ver. Mas eu mesmo não aguento, de tanta demora que fica. Imagina os outros, né? Ah, deixa eu tentar aqui esses troços aqui, deixa eu ver. O que é aqui? Ah, que engraçado. Aqui acho que é pra por o quê, hein? Deixa eu ver aqui, pessoal, antes de eu fechar. Ah, sumiu aqui, Jesus? Apareceu alguma coisa aí? Eu não tô vendo aqui, não. Não tô vendo, não, mas tem um avatar aqui? Eu tenho um avatar, eu e meu filho. Vamos ver o que é isso aqui. É a mesma coisa.